Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e eu sou a Patrícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, Jardim de Suculentas, né mãe? Da Leipat. Leipat. O pessoal sempre coloca Leipat, eu acho que vou trocar o nome desse canal pra Leipat Suculentas, porque ninguém só acha assim, né? Nossa, pra achar, gente, é só assim, é só colocar Leipat que vocês acham, gente, eu acho que eu vou trocar o nome do canal de novo, né mãe? Tem muita. Vamos lá, gente. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre... Vendas. Vendas, pessoal, vendas de suculentas, sim, ó, tá vendo essas lindezas aqui? Nós temos muitas mudas disponíveis pra venda, pessoal, e esse vídeo é muito especial, esse vídeo de vendas, então fica até o final pra você não perder nada, tá bom? E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like pra gente, se inscreva aqui no canal, compartilha com seus amigos também e sim, bora pro vídeo. Pessoal, então bora lá, eu vou mostrar as matrizes pra vocês, gente, mas primeiro eu quero já avisar aqui vocês sobre a nossa promoção, né mãe? Promoção. A nossa promoção, pessoal, se liga aqui, que a promoção, gente, vai ser... As putas vão sair na promoção, né mãe? As plantas em si vão estar na promoção, com valor mais baixo, isso. E, gente, só vai perceber a promoção quem tá acompanhando a gente, né mãe? E nos álbuns, quem tá acostumado nos valores, vão ver a diferença no valor das plantas, tá gente? Por que que eu tô falando isso? Porque as vezes o pessoal entra e fala assim, nossa, mas tá na promoção? Cadê a promoção? Nem parece que tá na promoção, é claro, você não viu os álbuns anteriores, então da próxima vez você comece a ver os álbuns normais pra vocês verem a promoção, né? Porque geralmente, realmente, quem vai perceber a mudança de preço é quem tá acompanhando a gente. É quem tá acompanhando, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que a gente é de confiança, né? A gente é de confiança, a gente vai colocar tudo com uma promoção bacana pra vocês, então não perca, gente, porque assim, vai tá muito legal. Porque a gente tá querendo também, como é que fala, mãe? Desocupar espaço. Desocupar espaço, então a gente abençoa vocês e ajuda muito a gente também, né mãe? Então vai a promoção aí pra vocês, tá bom? E é isso, gente, bora, vou mostrar algumas mudas pra vocês, algumas matrizes, tá bom? Das mudas que eu vou ter disponível. E no final eu mostro algumas mudas pra vocês e coloco a foto da matriz, porque algumas a gente não tem, né mãe? A matriz... Não. A matriz adulta, então bora lá que eu vou começar mostrando pra vocês. Pessoal, só um metadinho importante, sabe por que a gente resolveu fazer esse vídeo de mostrar pra vocês as matrizes? Porque eu mesmo, quando eu vou comprar planta, eu gosto muito de ver as matrizes. Mas eu não compro muda sem ver a foto da matriz, pra mim ver como é que a planta fica. Então a gente acha muito interessante você estar vendo como a matriz fica, pra vocês estarem adquirindo a mudinha. Isso. Né? Muita gente tem curiosidade de saber, ah, tem foto da matriz, tem foto da matriz. Então a gente vai mostrar pra vocês todas nesse vídeo. Isso, gente. E lembrando, pessoal, que esse WhatsApp que vai estar aparecendo aí por todo o vídeo pra vocês é o nosso WhatsApp comercial. É por lá que a gente envia as regras do álbum e o link também do álbum, tá gente? Pra você ver a muda e o tamanho do pote que a muda está, tá bom? Então é só mandar uma mensagem nesse número, lembrando de colocar o DDD12 pra vocês conseguirem falar com a gente, tá gente? Então bora lá. Pessoal, vamos lá. Eu vou começar mostrando algumas plantinhas pra vocês que vamos ter. Ó, as que eu tô mostrando, gente, são as matrizes, tá bom? Eu vou ter mudas dessas lindezas disponíveis, tá? Essa daqui é uma bebezinha ainda, é uma copa ruim. Ela tá num pote 17, gente, mas já tá muito linda, ó. Essa planta dá muitas carúnculas. Eu tenho duas matrizes, né mãe? Porque eu gosto dela muito, muito, muito. Cadê a grandona? É, eu só tenho duas igual essa. Tá? E tenho duas no pote 15 pra vender, gente. E uma no pote 11, então quatro pra não perder, tá bom? Também vou ter, gente, deixa eu ver se é essa. Essa não é, essa não tem. Essa daqui, gente, que eu queria mostrar, ó. Essa daqui é uma make velha Gorgon's Grotto, gente, maravilhosa. Essa tá no pote 20, né? A nossa matriz a gente perdeu, né mãe? A cabeça e a gente teve que pegar outra muda. Mas, pessoal, eu vou ter muda dela no pote 15. Pra quem gosta de muda maior, corre pra vocês não perder, tá bom? Gorgon's Grotto, essa planta é lindíssima. Fica muita carúncula, né? Fica com muitas carúnculas, maravilhosa. Essa daqui, gente, é uma planta importada, né mãe? É uma planta importada. É de importação. É uma Echeveria Fuji. Linda, linda, linda. Lindíssima, gente. Eu acho lindos, assim, esses babados, esses carúnculas. Olha aqui pra vocês verem. Que coisa mais linda. Vou ter uma única muda dela disponível pra vocês. Aqui, mas quer falar dessa? Quero. Quer, né? Pessoal, olha que coisa mais linda. Essa planta é a Echeveria Manila. Manila. É de coleção nova, tá? Do Andraeme, do Brilho do Sol. E a gente tem uma muda dela disponível. Então, se você tem interesse, corre. É uma planta que fica belíssima. A nossa ainda é uma jovem bebê. Mas é uma planta que fica linda, linda, linda adulta. Linda. Maravilhosa, gente. Essa aqui não tem, né, Lê? Essa não. Essa não tem, pessoal. Então, não vou nem falar o nome, tá, gente? Lembrando, pessoal, a gente sempre fala isso nos vídeos. Mas lembrando que pra você procurar a muda lá, procure pelo nome que vai ser mais fácil, tá bom? Isso. Lá vai ter muitas mudas, muitas mudas a mais do que nós mostramos aqui pra vocês. Então, é bom você gravar o nome certinho pra você procurar pelo nome lá, tá bom? Ou então tirar a print, né, da matriz que a gente tá mostrando e mandar pra gente que também a gente consegue identificar, né, Lê? Isso. Essa daqui, gente, é uma Echeveria Cucinella. Eu também vou ter uma única muda dela, ela é de coleção nova também, pouquíssimas pessoas têm disponível ela. Eu postei uma foto dela no Facebook, o povo gostou muito, muito bom. Amou essa planta. E a Linda é uma jovenzinha, tá, gente? Uma jovem bebê. Ela é uma jovenzinha, tá crescendo agora e tá muito linda. Pessoal, vamos ter uma muda dessa lindeza aqui também, que é, gente, a Echeveria Bumps. Olha, que coisa mais linda. Uma mudinha dela no pote de onze vai estar lá pra vocês. Aqui, eu amo mostrar essa planta. A planta é belíssima. Quer falar dela, mãe? Linda, linda, linda. Essa aqui é outra, pessoal, outra plantinha linda, importada. Uma planta que fica bem escura e com muita carunca. Ela aparece, ela lembra? Ela não aparece, ela lembra a Thanos. Mas essa aí que é a Echeveria Blue Cage. Isso. Ela é bem escura também, né? Bem negra. Bem escura. E quantas mudas temos dela, Lê? Duas. Pessoal, ó, aproveita, então temos duas mudas dela disponível no catálogo. Então, corre lá e chama a Letícia, pessoal. Maravilhosa, hein, gente? Ela é perfeita, essa planta. Aqui, pessoal, nós vamos ter essa lindeza aqui, né? Essa não, né? Muda dela, disponível, lindona. Essa... A nossa tá adulta, né? Ela tá muito belezinha. Tá adulta, gente. Tá muito linda ela. Olha que planta linda, essa planta. Tá com um mudo dentro, né? Ela tá com uma muda aqui, gente, ó. Olha ela, ó. Mas ela é muito bonita, gente. Essa planta é sensacional. E é lemon rose. Vamos ter muda dela. E já passando pra cá, pessoal, vamos ter uma muda dessa lindíssima aqui, que é a Equiveria Luiu, tá bom? Também muito linda. É importada também e maravilhosa. Uma jovem bebê ainda, né? Jovem bebê. E agora a gente vai ou ali pro outro lado ou ali embaixo pra mostrar mais que a gente vai ter pra vocês. Pessoal, trocamos aqui de bancada e decidimos mostrar três lindonas pra vocês. Primeiro é essa daqui, né? E tá um espetáculo, um monumento, essa planta. Olha a haste floral dessa planta. Olha que coisa mais linda. Eu vou deixar essa haste abrir porque eu quero ver as florzinhas dessa planta que eu nunca vi. Geralmente a gente tem todas iguais, né? As florzinhas. Mas a gente vai deixar pra ver. Olha as carúnculas, mãe, na parte de dentro. Pessoal, as carúnculas, na haste floral. E ela vem carúnculas também. E a folha nova, tudo tem carúncula. Olha aqui, ó. Ela vem carúnculas também, tá? Essa é a Equiveria Part Dress. E nós temos muda dela disponível no álbum. Então corre, chame a Letícia lá. Pessoal, fala Letícia porque a Letícia que atende no WhatsApp, tá bom? Gente, vamos ter também. Essa foi decapitada, pessoal. Ela tá agora que ela tá se recuperando. Mas é uma planta belíssima. Essa é a Equiveria Rulosa Argentina. Isso. Então temos muda dela também disponível. Olha quanta lindeza, gente. Ela é maravilhosa essa planta, né? E essa é uma México, pessoal. Que também é muito linda. Ela também foi recém-decapitada. Ela pegou agora. Já não tá mais com pouca raiz. Tá com bastante raiz. Bem firme já. Tá só crescendo, gente. Essa daqui é a Equiveria México. Também vamos ter uma única muda dela disponível pra vocês. E agora, pessoal, eu vou mostrar algumas que temos aqui. E vou colocar a foto da matriz pra vocês verem, tá bom? E depois eu mostro um pouquinho das plantas de baixo. Vamos ter essa lindeza aqui, pessoal. Olha só. Que coisa mais linda. Vou deixar a foto da matriz aí pra vocês. Que é a Equiveria Ematite. Que é também de coleção nova. Maravilhosa. Encantadora, gente. Essa muda aqui. Perfeita. Qual mais? Mãe H, né? Essa é linda também. Pessoal, eu sou apaixonada nessa planta. Olha que coisa linda essa planta. Sim, só pela muda já dá pra você ver, né? Que coisa maravilhosa. A matriz também é maravilhosa, gente. A Equiveria Cairo. Também uma planta importada. Muito linda de importação. Maravilhosa essa planta. Linda mesmo. Vamos ter, gente, a Boton. Olha aqui, ó. Linda também. Olha que coisa maravilhosa. Também muito maravilhosa. Olha que saudável, gente. As plantas. Uma potinha 11, ó. Maravilhosa. Pessoal, essas manchinhas brancas é fungicida, tá? Que eu apliquei nelas ontem. Porque começou o tempo quente e chuva, começa a aparecer fungo. Então, a gente já previne pra não ter problema. Isso, né? Aqui, gente, a Equiveria Pluto, que também é muito linda. Linda, linda, linda essa planta. Maravilhosa. E, gente, qual mais que eu mostro pra vocês? Que seja... Nossa, aqui não mostra. Essa aqui, gente, a gente vai mostrar... Já vai pra mamãe. Mamãe. O Ardencer. O Ardencer tem, gente. Maravilhosa, ó. E a última que eu vou mostrar pra vocês é a Equiveria Aida, que vocês gostam muito. E eu vou deixar a foto da matriz pra vocês verem, gente. Só temos uma muda dela, tá? Ah, e uma última que eu vou mostrar que vocês até brigam por causa dela. Vou mostrar. Essa planta é belíssima. Aida, maravilhosa, gente. Muito linda mesmo. E essa daqui, gente, que é a Crux. Linda também. Vocês, assim, são apaixonados por ela, pela Crux. Então, vou colocar uma muda dela pra vocês lá, tá bom? Essa daqui é maravilhosa. Essa daqui também, né? Mostra essa daqui. A última. Pessoal, essa daqui é uma planta belíssima, belíssima. Ela é muito... Lembra muito a Cidragon. Ela é belíssima. Fasciai. É uma Equiveria importada. Às vezes a gente não dá nada pra ela, né? Mas a gente vai deixar a foto da matriz dela pra vocês verem como essa planta fica bela e maravilhosa. Então, temos duas mudinhas dela disponível. Isso mesmo. E, gente, as mudas estão encantadoras, né? Mas as matrizes é gostoso de ver depois que tá adulta, né, mãe? Olha aqui esse mar, gente. Esse mar de suculentas. Que coisa mais linda. Pessoal, vamos ter uma muda dessa lindeza aqui, mas quer falar dela? Qual que é essa? Da Morgana. Você acabou de mostrar. Não, a... A bebê. A Morgana eu não falei. Você mostrou a Aida? Aida só. E a outra? A da Crux. Ah, foi. Verdade. Pessoal, me enganei. Essa aqui é a que velha Morgana. É, Morgana, né? Morgana. Morgana. Mas ela dá muito mais carúnculas, tá, pessoal? A gente trocou ela de vaso, mudou ela de lugar. Ela perdeu... Ela sentiu um pouquinho, ó. As carúnculas vêm vindo pequenininhas. Pra vocês conseguem ver que ela tem as carúnculas bem grandes. Uma planta belíssima. Essa planta é muito linda. Parece uma cascata, né? Ela é maravilhosa. Uma cascata verde e as pontinhas toda laranja. Muito linda essa planta. Teremos muda dela disponível. Sim, temos essa aqui. Minha mãe adora falar delas. Amo essa planta, pessoal. Eu sou apaixonada nessa planta. Fala pra mim quem não é. Gente, a gente tinha duas mudas dessa planta, pessoal. A gente tinha duas mudas dessa planta, pessoal. No álbum passado. Vendeu as duas, né? Essa aí que é velha Lilac Frost. Temos muda disponível dela. Lê é Ruth Jane. Tem também. Pessoal, ó. Essa também é outra. Olha aqui, gente. Importada. Olha a coloração dessa planta. E olha, ela tá realmente... É a Lise. E a Lise tá se oferecendo aqui no vídeo. Só que ela não está à venda, pessoal. Olha aqui, ó. Olha, gente. Meus bebês. Pessoal, essa parte aqui de baixo, ela tá realmente rosa, né, Lê? Tá. Essa folha aqui. Pai daí, Lilac. Pai daí, filha. Essa planta, eu ouvi falar, pessoal, que ela dá carúnculas quando ela tá mais adulta. Mas até agora a menina não soltou nenhuma. Então, enquanto não solta carúnculas, eu não sei se ela solta carúnculas. Isso aí. Red Hedge. Tem uma no pote 15, né? Aí, pessoal. Temos uma Red Hedge no pote 15. É campeã de vendas. É campeã. E uma planta que não perde em nada na sua beleza. Maravilhosa essa planta. Outra, Lilac. Vamos? Outra, outra. Bora mostrar aqui pra eles, ó. Essa. Olha, pessoal. Essa também é uma das minhas queridinhas. Aliás, são todas, né? Você ama falar dela. É. Essa aqui também. Pessoal, ela tá toda manchadinha de branco. Vou falar de novo, porque vai ter gente que vai perguntar no vídeo. Que só assiste um pedacinho do vídeo e vai perguntar no vídeo. Essas manchinhas brancas, pessoal, é fungicida, tá? Que eu apliquei nas plantas, porque começou a chover. Sol quente e muita chuva. Então, começou a aparecer alguns fungos. Então, eu resolvi aplicar em todas as plantas. Ainda falta um pouco ainda. Essa aqui, velho, é Two More Lunch. Tipo, como é que fala, Lê? É Two More Lunch. É isso aí mesmo, pessoal. É uma planta importada, belíssima. Também temos uma muda dela no pote 11, né, Lê? Linda, linda, linda. Então, corre e aproveita. Corre. Essa daqui não temos, né? Temos. Essa é Lucy V, né? Essa é outra, pessoal. Belíssima também. Olha que planta linda. Bem-vindo duas hastes florais. Pessoal, agora eu deixei as hastes florais aqui no quintal, aqui na estufa, porque entra beija-flor, entra passarinho pra... Na dessa, vamos tirar. Pra mexer no pólen, pra pegar pólen. E eu acho muito bonitinho, então eu resolvi deixar. Olha que, pessoal, que planta linda. É uma equiveria Lucy 5, né? Às vezes a pessoa fala Lucy 5 ou Lucy V. Isso. Ela fica bem escura, também essas manchinhas, essa é flujicida, e temos muda dela disponível no álbum, tá bom? Isso. E, gente, eu acho que é isso que eu vou mostrar pra eles, né, mãe? É, e a Lisa tá se intrometendo no vídeo. É. Onde ela tá. Pessoal, tem várias mudas lindíssimas, inclusive, ó, de longe, vou mostrar pra vocês aquela dali, ó, que tá ali no canto, cheia de babado, maravilhosa, que é a velha Phantom. Temos uma muda dela disponível. A maioria, gente, que é essas diferentes, a gente só tem uma disponível. Então, caso você tenha interesse pelas mais diferentes, pelas mais importadas... Corre e aproveita. Corre e aproveita ainda mais pela promoção, né, mãe? Isso aí. Que tá muito bacana. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando, gente, que pra vocês comprarem conosco é somente pelo WhatsApp, tá bom? Que é esse, tá aparecendo por todo o vídeo pra vocês. É só nos chamar no WhatsApp que eu envio as regras do álbum e o link também, tá? Forma de pagamento é cartão, boleto ou Pix. O pagamento tem que ser efetuado no ato da compra, né? Isso mesmo. E também o frete é por conta do comprador, tá bom? E é só mandar o seu CEP que eu calculo o frete pra você. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? E se você tiver também ideias e dicas de vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente lê todos os comentários de vocês, tá? E é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti